E se for com sua irmã também? E aí a gente aumenta um lá pros caras se fuder. O que? Liminha. Arrastou. Você vai arrastar mesmo, Liminha? Não, não, não. Eu te adoro, Liminha. É mais o duro que você mexe com a coisa que mais me tira o tilt. O que? Lintinho, se não for eu, vai ser alguém, Lintinho. Vê. É, isso é. Não é? O bom que dá pra te monitorar nas lives, né? Saber o que você tá fazendo, onde você tá. Aí...